Você quer ser só agressivo, vou deixar sua burda ardendo Botar que tá papo, 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 tá papo Caralho Caralho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi? Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi? É quatro paredes, eu vou acabar contigo Caralho 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 Toma, 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 toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 Quatro paredes, eu vou acabar contigo